E aí, cambada, meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um mais novo filme da Netflix, Rede de Ódio. Em Rede de Ódio, filme polonês de Netflix 2020, seguimos Thomas, um jovem que foi expulso da faculdade de Direito após cometer plágio em uma redação. Então, ele tenta e consegue um emprego em uma empresa de relações públicas. Porém, o trabalho dele é um pouco diferente. Ele precisa criar campanhas de difamação a pessoas e empresas na internet. E, como ele já não é uma pessoa muito equilibrada da cabeça, acaba que ele tende a tomar todas as atitudes necessárias pra fazer o que ele quer. O filme fala sobre um tema extremamente atual, a disseminação de fake news e discursos de ódio na internet, que infecta cada vez mais todas as redes sociais. E, que não é por acaso, existem milhares de profissionais e pessoas interessadas por trás de tudo isso. A cada disparo, somos infectados com várias informações falsas. Informações essas que servem pra atacar cada uma seu nicho específico. No filme, eles utilizam de diversos discursos xenofóbicos, supremacistas e religiosos pra enfraquecer um candidato a prefeito que tá em primeiro lugar nas opções de voto e fazê-lo perder a eleição. Parece familiar, né? O diretor é o mesmo de O Quarto do Suicídio, de 2011, e ele concorreu com o seu longa Corpus Christi com Parasita, em melhor filme estrangeiro ou internacional, no ano passado no Oscar. E junto com O Quarto do Suicídio, esse filme meio que confirma uma visão meio que até apocalípsica do diretor diante das redes sociais. Tanto o diretor quanto o elenco tá muito bem nesse filme, porém, como ele foge meio que do circuito mercadológico que a gente é mais acostumado, que é Brasil e Estados Unidos, a gente não conhece nenhum deles, ou pelo menos a maioria de nós não conhece nenhum deles. Mas todos eles estão muito bem em cada um dos seus papéis. O protagonista é um tipo de Joe, da série da Netflix, You. Porém, ele é um pouco mais crível e até um pouco mais cínico. E ele é um retrato perfeito de um sociopata. Ele se acha o único esperto, o único merecedor. Ele acha que tudo tem que girar de acordo com as opiniões dele. Ele acha que ele é o mais injustiçado da face da Terra. E ele encontra nas fake news a forma perfeita de sentir que a sua voz realmente é ouvida. Mesmo que de uma maneira bem distorcida. E além disso tudo, também acompanhamos o stalker incansável e a obsessão dele pela amiga de infância, a Gabi, que ele é apaixonado, mas ela não dá chance. E a gente vê ele tentando fazer de tudo, de tudo mesmo, pra fazê-lo se apaixonar por ele. É impossível ver esse filme e não lembrar de pelo menos uma cena que você viu no jornal nos últimos anos. Inclusive, o prefeito de uma cidade na Polônia, depois de passar por uma campanha excruciante e incansável de fake news, acabou sendo assassinado em um evento público, por um crítico, do seu trabalho. O filme é muito bem dirigido, porém ele possui algumas sequências um pouco confusas. Por exemplo, uma sequência de jantar no começo do filme, em que nos é mostrado intercaladamente o que está acontecendo no presente, o que está acontecendo um pouco no futuro daquela cena, e também flashes da percepção do protagonista de acordo com o que ele está vendo. Então, embora seja muito útil pra mostrar tudo o que está acontecendo de uma maneira mais estilizada, essa sequência é um pouco meio que catastrófica e um pouco confusa também. Mas o recurso é utilizado novamente em algumas cenas futuras pra mostrar o que o protagonista está vendo, como o que o protagonista está entendendo da cena, meio que as dissociações que ele faz da realidade. E é muito bom, tanto pra estilizar o filme, quanto pra mostrar que a psique dele está mais distorcida do que a gente imagina. Existem também algumas sequências que são utilizadas em jogos virtuais em vez de atores reais, pra alguns diálogos do protagonista com outro personagem do filme. E é muito bom porque, embora seja um filme live action, um filme com atores reais, essas sequências e animações servem pra fazer com que o protagonista possa se expressar de uma maneira diferente do que ele escreve em redes sociais. Ele pode expressar suas ações de uma forma mais ativa. O garoto ambicioso que a gente conhece no começo do filme não é mais o mesmo que a gente vê no final. Enquanto a gente está acostumado em uma narrativa mais tradicional, em que mesmo quando o protagonista é um anti-herói, depois de passar pela sua árdua jornada, ele acaba desenvolvendo bons valores, o Thomas não. Ele se perde dentro do personagem que ele mesmo criou pra poder realizar as ações que ele precisava fazer. E acaba que quando a gente chega no final, o Thomas não é mais o mesmo Thomas do começo. Esse é um filme muito importante, eu acho que ele realmente merece ser assistido, ele merece ser examinado. E ele mostra de uma forma bem legal como a gente reage às redes sociais, como a gente lê às redes sociais, e o quão aberto estamos para ser manipulados por pessoas como o protagonista desse filme. E essa foi a crítica dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos, se não, compartilhem com os inimigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!